Não queiras gostar de mim Sei o que eu te peço Nem me deixe nada que é o fim Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes Confesso Quem sabe Se te esqueci Ou se te quero Quem sabe a trência É por ti Porque eu espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto Nem às paredes Confesso E nem aposto Que não gosto De ninguém Podes julgar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes Confesso Você E quem eu gosto Nem às paredes Nem às paredes Nem à porta Que não gosta De ninguém Vamos continuar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Ai De quem eu gosto Nem às paredes Confesso Obrigada 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 Muito linda Obrigada Obrigada Obrigada